Como é a casa que você quer para viver? A Cirela, um grupo sólido com mais de 50 anos de mercado, que já construiu lares para mais de 200 mil famílias, apresenta a Vivaz. A Vivaz é a marca do grupo Cirela que atua no programa Minha Casa Minha Vida. E existe para realizar o sonho da casa própria com o valor que cabe no seu bolso. Nós da Vivaz fazemos apartamentos pensados para pessoas como você, donas do próprio destino. Unimos inteligência e boas ideias para oferecer qualidade e capricho. Acreditamos que podemos fazer mais quando trabalhamos juntos. E é escutando você que a gente encontra o melhor jeito de te ajudar a realizar este sonho. E agora, a Vivaz chega em Taboão da Serra. Localizado no melhor do Jardim Monte Alegre, ao lado do Colégio Adventista, próximo a shoppings, supermercados, parques, comércios, serviços e fácil acesso às vias mais importantes da região. O Vivaz Taboão da Serra tem apartamentos de dois quartos com vaga de garagem e opção de varanda. Aqui você vai ter segurança para toda a sua família. Uma fachada linda para você se orgulhar de morar aqui. piscina com solário e lazer completo para toda a sua família. E esqueça tudo o que você já ouviu sobre o Minha Casa Minha Vida. Vivaaz cabe no seu sonho, cabe no seu bolso. Tchau.